Mas eu vou começar então falando de coisas que vocês já sabem, espero que já saibam, mas só para dar uma reforçada. Então, começar dizendo que o IP é importante. Por que o IP é importante? Porque toda a internet é baseada no tal do IP. Eu sei que muita gente, como eu sou aqui com os provedores, então está mais, vamos lá, preocupado com a rede de telecomunicações em si, com as antenas, com os rádios, com passar as fibras e tudo mais. Mas o IP é que faz a internet ser diferente do resto das telecomunicações. Por quê? Ele mudou o jeito com que as redes de telecomunicações funcionavam. O Demi escreveu um artigo aí, foi esse final de semana, o Demi, que saiu no Estadão, o do buffet, comparando aí a relação de custos na internet. Vai de buffet aí ou vai de quilo, chefe? Então você pode chegar no restaurante e pedir ali a refeição por quilo e pesar, que é como você contrata a telefonia, que é como você contrata a TV a cabo, que é como você contrata outros tipos de telecomunicações, telecomunicações ali, de serviços de telecomunicações mais convencionais, ou você pode chegar no restaurante e pedir lá o buffet, preço fixo, você tem lá o buffet e se serve. Então a internet parece muito mais como um buffet. Mas além dessa diferença na cobrança, que o usuário costuma pagar um preço fixo, você tem uma diferença de onde estão os serviços. O Demi também comentou aqui que os serviços na internet estão nas extremidades, nas beiradas, e que a rede tem que ser simples. Isso foi uma decisão de projeto lá no comecinho da internet. Na hora que se projetou o IP, o IP numera cada computador da rede, e se projetou de forma que qualquer computador pudesse conversar com qualquer outro computador ou dispositivo pudesse iniciar a comunicação. E aqueles IMPs lá, que acabaram virando os roteadores, e ficaram com a função de tomar conta da rede em si, de mandar os pacotes de um lado para o outro, que é o que a gente chama de backbone, ou de internet em si, a rede em si ficou com uma função simples, que é de levar os pacotes de um lado para o outro, fazer os pacotes chegarem nos computadores. Isso é diferente das redes de telecomunicação tradicionais. Por quê? Ou dos serviços tradicionais de telecomunicação, como telefonia, ou como TV a cabo. Por quê? Porque nos serviços tradicionais de telecomunicação, quem toma conta do serviço é o dono da rede. São as empresas de telefonia que dizem como funciona a telefonia, estabelecem todas as regras, e qualquer inovação que tem ali, são eles que estabelecem e são eles que cobram por aquilo. E com a internet, essa coisa ficou um pouco mais separada. Por quê? Como a rede tinha que ser simples, por decisão de projeto, e ela tinha que ser simples por quê? Para escalar, para poder crescer, para poder virar algo de tamanho global, as aplicações ficaram na ponta. Então, você tirou esse controle ali do cara que controla a rede. O cara que controla a rede não controla mais as aplicações. E daí você deu oportunidade para surgir um monte de caras novos no mercado. Surgir gente fazendo serviços diferentes. E serviços muito diferentes. A internet acabou sendo um ambiente que se mostrou nos últimos, nas últimas décadas, um ambiente extremamente propício à inovação. E parte disso vem por conta dessas características técnicas. Não sei se foi por acidente ou não, mas vem daí. Então, você tem o quê? Você tem o núcleo da rede, a parte de telecomunicações, de forma geral, virando uma commodity. Virando algo que, como o David também falou, quase igual hoje a energia elétrica. Todo mundo espera que tenha lá um cabo chegando com a internet em casa. E isso está virando ponto comum. Todo mundo espera abrir o computador ou ligar o celular e simplesmente estar conectado. Isso hoje, obviamente, não é uma realidade ainda. Mas, vamos dizer assim, o acesso em si à rede está virando algo comum, algo que todo mundo tem. E a diferenciação está começando a se dar cada vez mais na parte dos serviços. Então, você tem N serviços que são prestados em cima da rede e cada dia novos serviços são inventados. Isso se mostrou algo bom. Porque comparem, por exemplo, toda a inovação e toda a mudança que você tem na internet com a mudança que você tem nos serviços tradicionais de telecomunicações nos últimos anos. Que mudanças você tem na telefonia em si fixa? Que mudanças você tem na TV? Tem algumas? Tem algumas. Mas não se compara a quantidade de coisas novas que você tem na internet. Então, essa história é uma história legal. E essa história depende do IP. O Demi falou também, lá de trás, antes disso aí. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que as empresas de telecomunicações, as maiores no geral, elas não estão plenamente felizes com essa situação. Por quê? Porque numa rede de telecomunicação tradicional é ela que tem tudo na mão. Ela tem a parte que leva os dados de um lado para o outro e ela tem o serviço na mão dela. Com a internet isso ficou meio separado. Eu sei que alguns aqui de vocês associados à Branete atuam na parte de levar o acesso, outros atuam na parte de serviços e tal, mas todos estão ali concentrados. Mas as empresas de telecomunicações, elas tinham tudo isso na mão delas de uma vez antes e estão perdendo um pouquinho disso e isso gera um incômodo. Gera um certo incômodo para o setor de telecomunicações de forma geral. Bom, o ponto é o seguinte. O próprio Demi falou que essa história aí do esgotamento dos IPs vem lá de trás. Mas o IP, a versão que a gente usa hoje, ele foi colocado em produção em 1º de janeiro de 1983 na internet. Foi projetado na década de 70, foi colocado em 83 para funcionar. Na época tinha um outro protocolo, nem lembro o nome, não sei. Alguém sabe? Eu não sei. O NCP, o Demi sabe, porque eu não sou dessa época. Os cabelos brancos, eles têm um pouco mais do que os meus. Mas eu lembro de ter visto fotos do manual. Tinha um manual dessa, parece uma bíblia assim, de como fazer a transição do NCP para o TCP e IP. Mas a rede era simples o suficiente para se marcar uma data da virada e se fazer isso. E hoje a coisa é muito mais complicada, porque não dá. Tinha algumas centenas de dispositivos na época que se fez essa transição. Mas o que a gente tem que ter em mente é que o protocolo projetado lá atrás, ele não foi projetado se pensando que ele ia durar 30 anos na rede. Ele foi projetado ainda num esquema, num mindset ali de rede acadêmica, de rede de pesquisa. Era uma rede experimental a Arpanet naquela época ainda. E o pessoal que projetou o protocolo pensou, vamos fazer aqui uma coisa muito legal, colocar na rede, vamos testar durante uns seis meses, um ano, talvez. Se funcionar bem, a gente pega os pontos positivos, faz uma coisa melhor ainda, coloca uma versão nova e assim vai. Só que aqueles seis meses, um ano, que talvez eles previssem ali na época, virou aí os 31 anos. Esse negócio, vocês conhecem bem aquele provisório que fica definitivo. E os quatro bilhões de endereços que pareciam uma coisa muito grande naquela época, hoje não são mais suficientes. Não são mais suficientes para numerar os dispositivos. Isso já foi previsto quando a internet começou a ser aberta para uso comercial, lá no início da década de 90. Então o Demi colocou aqui nos slides dele a questão do NAT e do CIDR. O que o NAT faz? O NAT é uma tecnologia que permite você compartilhar IPs. Você reservou uma parte dos IPs, falou, esses IPs aqui não vão funcionar na rede global, eles vão ser privados, a gente vai usá-los só em redes dentro de ambientes fechados, de empresas. E daí a gente põe um gateway aqui na frente, que vai ter um IP, um conjunto de IPs que funcionam na internet. E toda vez que vem um pacote, a gente desmonta, troca esses IPs, guarda isso numa tabelinha, manda o pacote para a internet. Quando o pacote voltar, a gente olha na tabela, troca de novo os IPs para os privados. E com essa brincadeira você consegue compartilhar os IPs na rede. Então essa tecnologia de NAT vem sendo usada nas redes corporativas, nas redes domésticas, já há muitas décadas. Até brinco que o aluno hoje de um curso de rede, você pede para ele, desenha a rede de uma empresa, que o primeiro negócio que ele desenha é o gateway que faz o NAT. E daí a rede interna é a rede externa. A pessoa acha que essa é a única topologia possível da rede, virou uma coisa tão comum, e a gente se acostumou, a gente não para para pensar que isso foi uma gambiarra, que isso foi algo feito simplesmente por conta do problema do esgotamento do IPv4. Obviamente foi uma gambiarra que deu certo por muitos anos e deu fôlego para a internet continuar crescendo, evoluindo, e se desenvolveu uma solução um pouquinho mais definitiva, que é um protocolo novo. O NAT traz problemas. Vou citar dois problemas. Um problema, lembrando ontem, ontem eu tive a felicidade de encontrar o Parágio no aeroporto, vindo para cá. Felicidade porque era um cara a mais para rachar o táxi, e mais felicidade ainda porque ele pagou o táxi sem querer rachar com a gente. Mas além disso, ele contou de um... Eu não lembro exatamente quem é, de um serviço novo que um provedor estava lançando, de uma espécie de um telefone VoIP, que é uma caixinha que você liga no computador, e daí você liga um telefone comum ali, e você tem a telefonia, então para o usuário é confortável, porque ele usa aquele telefone comum dele, tom de discar, para ele não parece VoIP, mas por trás você está usando VoIP, e é uma coisa nova. Daí eu perguntei para o Parágio, mas o cara está reinventando a roda, por que ele não usa um ATA? E o Parágio sabiamente me respondeu, porque o ATA é uma porcaria. O ATA não funciona, você não consegue colocar um software no ATA que funciona atrás de todos os tipos de NAT. E eu falei para ele, é verdade, eu comprei dois em casa, para tentar colocar um lá em casa, e um na casa da minha sogra, porque a minha esposa liga muito para a minha sogra, e eu queria que isso fosse mais gratuito, e não deu. Simplesmente não consegui fazer funcionar. E eu, modéstia à parte, entendo um pouquinho disso. Mas não, não fui capaz de fazer o ATA funcionar, nem com port forwarder, nem com CIP proxy e tal. O negócio não funcionou, e não é que o ATA é ruim, é que o negócio é complicado mesmo. O NAT, ele trouxe para a internet um custo, ele trouxe para a internet uma complicação que a gente não enxerga, ou não percebe. Ou de vez em quando enxerga, mas já está tão acostumado que não repara nela. Então, é essa a complicação. A complicação de... O software tem que ser muito mais elaborado para conseguir abrir furos ali e fazer a comunicação fim a fim funcionar. Obviamente, tem jeitos de fazer. Você tem o port forward, você quando faz um peer-to-peer, a sua aplicação fala com o seu modem, o PNP ali abre uma porta e tudo bem. Você tem o Stun, o CIP. Você se inventou um monte de jeitos de contornar isso. Outro problema que o NAT traz para a internet, muita gente pensa que o NAT é uma solução de segurança. E, de fato, ele funciona como um firewall na rede, como um firewall stateful. E, em um ambiente mais local, ele dá uma certa proteção, que é equivalente à proteção de um firewall stateful. Mas, para a internet em si, ele costuma causar mais problemas de segurança do que soluções. Por quê? Uma situação normal que acontece. A empresa A está sendo atacada. Tem um DOS, um Denial of Service. E o administrador da empresa A, lá o cara do C-Cirt, do time de segurança, identifica que a maior parte dos pacotes estão vindo da empresa B. O que ele pensa? Esses caras da empresa B são sacanas. Não, ele não pensa isso. Ele pensa que o cara da empresa B é igual eu, um pobre coitado, que teve alguma máquina invadida. Lá está cheio de vírus, está cheio de alguma coisa. Ele nem deve saber disso. Vou ligar para o cara. Às vezes, o cara liga para o CERT, pede para o CERT fazer o meio de campo, porque ele não quer se expor ou algo assim. Mas, vou ligar para o cara da empresa B e vou avisar ele. Meu amigo, tem um monte de pacotes aqui vindo do IPTAL, que é da sua empresa, que estão causando um Denial of Service na minha rede. Você deve estar com essa máquina aí comprometida. E o que ele esperaria, o cara da empresa A, o que ele esperaria que o cara da empresa B fizesse? Ou falasse? Ele esperaria, muito obrigado, nossa, vou olhar agora essa máquina e vou corrigir o problema. Deve ter sido invadido, deve ter um vírus nela. O que o cara da empresa B muitas e muitas vezes fala? Mais vezes do que a gente gostaria. O cara da empresa B fala assim, putz, esse IP aí é o IP do meu NAT. Tem 1.356 máquinas atrás dele e eu sei que eu devia fazer log disso, mas os logs não estão muito bem organizados. Eu não vou conseguir identificar quais as máquinas estão com problemas. Então, me fala qual é o seu IP que está sendo atacado, que eu vou botar um filtrozinho na saída para não te incomodar mais. E daí você me deixa quieto também. Só que o filtrozinho na saída não resolve o problema de todo o resto da internet, que ele também provavelmente está atacando ali. Não resolve o problema. Então, o NAT tem sido um dificultador também na hora de você achar os problemas de segurança. e resolvê-los. E por que eu estou falando do NAT? Por quê? Agora acabaram os IPs. Para quem não sabe, os IPs de fato acabaram. Bom, tem um volume morto. Tem igual nas... Aqui vocês não sabem se aqui está comendo um problema de São Paulo, de falta de água, não sei. Mas lá em São Paulo a gente está vivendo a falta de água em todas as represas. A gente está usando o volume morto da represa. Então, os IPs ainda têm um volume morto. Quer dizer, tem um pequeno estoque de quatro milhões, bilhões e milhões. Bilhões é a internet inteira. Quatro milhões de IPs que foram reservados para um esgotamento gradual. Só que as regras para a distribuição desses IPs agora são muito mais restritivas do que eram antes. Então, ele é dividido em dois pedaços. Um pedaço agora, todo mundo que já tem IPs pode ir lá e pedir mais IPs. Só que só pode pedir mil e vinte e quatro IPs por vez. E de seis e seis meses, e isso muito bem justificado. Quer dizer, mil e vinte e quatro IPs para um grande provedor, para um médio provedor, para uma grande empresa de telecomunicações, não faz nem cócega, não dá para nada. Provavelmente isso deve ser o uso diário. Para uma empresa de telefonia móvel, coisa assim, deve ser a quantidade de usuários novos que eles ligam por dia. Não sei, estou chutando aqui, mas... Mil IPs é muito pouco. Agora, para um provedor pequeno, mil IPs a cada seis meses, ainda é alguma coisa. Então, quem tem provedores de acesso menores, saiba que ainda existe a possibilidade de se pedir alguns IPs. E a segunda parte desse estoque, os outros dois milhões, são para novos entrantes. Então, quando acabar os primeiros dois milhões, só quem nunca pediu IPs antes, lá para o NIC-BR e para o Registro-BR, é que vai poder pedir IPs, e só uma vez, e só mil e vinte e quatro IPs no máximo. Que é para garantir um mínimo de compatibilidade com o IPv4, para garantir que o cara consiga usar isso de alguma forma. Com alguma técnica de transição para o IPv6. Então, por que o IPv6 é importante? Acabou o IPv4. Por que eu falei de NAT? Porque a primeira coisa que se passa pela cabeça dos técnicos de redes é, olha, já temos usado NAT há muitos anos, há uns vinte anos, pelo menos, com bastante sucesso nas empresas. Por que não usar NAT na internet? Por que não simplesmente compartilhar os IPs no provedor? Então, essa é a primeira coisa que passa pela cabeça de qualquer um. E, de fato, isso em algum grau pode ter que ser feito agora. Mas não é uma solução boa, não é uma solução escalável. Por que não é uma solução boa? Porque quebra, primeiro, aqueles princípios que o Demi colocou que eram importantes, e eu tentei exemplificar que eram importantes até agora, que era o da comunicação fim a fim e o da simplicidade no núcleo da rede. Então, vocês já sabem que o NAT, eu dei exemplos aqui, que o NAT quebra essa comunicação já nas empresas hoje. Ele torna os softwares mais difíceis. Você tem que criar protocolos mais complicados para conseguir fazer a comunicação usando o NAT. Só que, para uma rede corporativa, você consegue fazer isso. A gente inventou soluções e gambiarras para fazer isso. Elas são caras, é um custo escondido, mas elas existem. O Isto 1, o Port Forward, automático, etc. Quando você faz o NAT na rede do provedor, essas soluções que hoje existem, não funcionam mais. Ou seja, você quebra mesmo a comunicação fim a fim. Tem aplicações que não funcionam mesmo. como tem vários testes que foram feitos com jogos online. Jogos online, jogos é bobagem. Não, jogos não são bobagem. São um dos drivers aí que movimentam a internet e a indústria de games. Tem aplicações peer-to-peer, peer-to-peer, o pessoal, compartilhamento de arquivos. Não, eu quero bloquear isso. Não, não é só compartilhamento de arquivos. É VoIP, é videoconferência. Isso é peer-to-peer, é computador, falando com computador, sem necessariamente servidores no meio. Tem várias aplicações que quebram ou que tem o funcionamento muito prejudicado com o uso de NAT. Então, usar o NAT no provedor é uma má ideia. O núcleo fica mais complicado da rede. Você tem a possibilidade de, talvez no futuro, o NAT que uma operadora grande usa, pode ser um pouco diferente do NAT que outra operadora usa. E, de repente, uma aplicação vai funcionar em uma e não vai funcionar muito bem na outra. E daí você vai, ou você ou as empresas que prestam serviço, talvez elas fiquem tentadas a usar CDNs dentro dessas grandes operadoras ou grandes provedores, porque daí ele vai estar dentro desse NAT e o usuário vai acessar bem. Talvez o cara ponha a aplicação dele na CDN de um grande provedor A e o usuário do grande provedor B ou do pequeno provedor, etc., não vai conseguir acessar direito, ou não tão bem, pelo menos, quanto o usuário do grande provedor A. Então, a gente corre um risco real de fragmentação da internet por conta do uso do NAT. A gente corre um risco real de você ter redes que vão se conversar de uma forma pior do que se conversam hoje se a expansão delas passar a ser baseada só no uso de NAT. Então, a gente corre o risco de fragmentação da internet. A gente corre o risco de acabar com esse ambiente que foi propício à inovação, a novos negócios, aos novos serviços, a novos protocolos sendo inventados livremente. Se a gente... Vonage é uma empresa americana que trouxe para o Brasil tudo o que você sempre buscou em telefonia. Respeito e simplicidade. Vonage é a única que oferece um plano que integra a telefonia. Não entenderam bem a mensagem ali. Bom... Então, a implantação de IPv6 é importante. A implantação de IPv6 não é tão complicada. Obviamente, tem várias dificuldades. Você tem que, primeiro, conseguir o trânsito. A maior parte das grandes operadoras brasileiras tem IPv6 no backbone. Muitas delas não têm isso muito ajustado comercialmente ainda. Às vezes, o cara tem a coisa tecnicamente funcionando, mas não tem o produto bem formatado. Ou vai ali tentar cobrar a mais. Às vezes, não é nenhuma política da operadora. Mas você chega para o gerente de contas. O gerente de contas quer IPv6. Ele quer alguma coisa a mais. Isso deve significar que eu vou conseguir cobrar alguma coisa dele. Quero que você ative uma tecnologia nova no link que eu já tenho contratado com você. O gerente de contas, às vezes, não tem muito interesse em fazer isso, porque talvez ele saiba que ele não vai ganhar muita coisa com esse negócio. Tem uma série de dificuldades para você conseguir o trânsito. Tem uma série de dificuldades ainda para você conseguir os equipamentos da ponta do usuário lá funcionando. Então, o roteador CP, o telefone ou seja lá o que for que vai lá na ponta do usuário. Tem modelos no mercado que funcionam, mas não são a maioria ainda. Tem muitos modelos que não funcionam com o PV6. Os equipamentos ali do meio do caminho, seja lá o que você use, Cisco, Juniper, Microtec, você não vai ter problemas com isso. O core da rede é uma parte fácil de fazer. O problema talvez vai estar nas duas extremidades. Você vai ter dificuldade em alguns casos, em algumas regiões do país, em conseguir o trânsito e o PV6 dos operadores, mas essa dificuldade está diminuindo com o tempo. E você talvez vai ter um pouco de desafio e dificuldade na hora de escolher os equipamentos que você vai entregar para o usuário na ponta, ou pensar como você vai fazer um processo de upgrade ali na ponta do usuário. Mas também são dificuldades resolvíveis que tem muitos provedores que já acharam soluções para isso e estão fazendo. Isso tem que ser feito. Se a gente quer que a internet continue nos moldes parecidos com o que a gente tem hoje e não piore, vamos dizer assim, que fique de igual para melhor, a gente tem que fazer essa transição para o PV6. Não tem outro jeito. Só fazer, o NAT só vai trazer problemas para todo mundo e pode quebrar completamente a internet, pode quebrar completamente os modelos de negócio que a gente tem hoje, pode levar uma centralização na mão de uns poucos grandes players. Não é uma boa escolha. A gente tem mais ou menos 70% dos sistemas autônomos, 71% dos sistemas autônomos no Brasil que já pediram os blocos lá para o registro BR. Então, se vocês não pediram os blocos, ainda está na hora. infelizmente, desses 70% que pediram os blocos, os blocos IPV6 lá para o registro, para o NIC BR, só 20% deles estão, de fato, anunciando esses blocos na tabela BGP. A gente vê que, de fato, eles estão, pelo menos, roteando esses blocos e fazendo algum uso deles. Então, por um lado, a gente vê que da parte dos provedores já tem uma certa preocupação, o pessoal, pelo menos, tomou a iniciativa de, olha, me dê o meu bloco IPV6 aqui para começar a fazer alguma coisa, mas desses que pediram isso, só 20% de fato começaram a fazer alguma coisa e desses 20%, eu não sei qual é a porcentagem, mas certamente não são todos que começaram, de fato, já a entregar o IPV6 para os usuários. Então, a gente está muito atrasado nisso, tem que evoluir muito. A ideia era ter feito essa transição para o IPV6 antes que acabasse o IPV4, seria tudo muito simples se a gente tivesse feito assim, mas isso não aconteceu, por uma série de razões, ninguém quer colocar dinheiro para resolver um problema que vai acontecer só dali a X tempo, então todo mundo ficou esperando, e é um dos problemas da transição, um problema de percepção, a transição do NCP lá para o IPV4, 1º de janeiro de 1983, tinha a data marcada, todo mundo sabia que tinha que fazer naquela data, agora a transição para o IPV6, não, todo mundo sabe que tem que fazer, acho, tem pouca gente que diz, não, não vou fazer isso, que é uma bobagem, a maior parte do pessoal concorda, mas as pessoas têm visões diferentes, percepções diferentes sobre a urgência disso, é um dos grandes problemas. Então, o que eu, tentando aqui falar para vocês, é que sim, é urgente, isso já passou a hora de fazer, não é nem agora, a gente já devia ter feito, a gente está super atrasado nesse negócio, quanto mais a gente esperar, provavelmente mais caro e mais difícil e mais problemas a gente vai ter. a gente vai ter.